Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Sandy postou em suas redes sociais esta foto com sua mãe Noely. A Sandy chega até a dizer nas suas redes sociais o quanto a mãe dela parece com ela, mais parece ser irmã do que mãe. Esta é a avó de Sandy, também uma genética maravilhosa, diz os seguidores de Sandy que teve milhares de curtidas nesta foto. Mas esta semana teve uma polêmica também com Sandy que eu vou contar aqui para vocês. Pessoal, no último fim de semana foi o aniversário de quatro anos do filho da Sandy e do Lucas Lima, o Theo. Teve decorações de super-heróis, a festa foi realizada no interior, Campinas. Foi muito grande a festa, contou com a presença do avô, o Chororó, da dupla Chitãozinho e Chororó. Porém, o casal, a Sandy e o Lucas sofreram críticas na internet por parte dos fãs que questionaram onde estava o aniversariante nas fotos publicadas nas redes sociais, mas sem o aniversariante que é o Theo ali nas fotos com os pais. Como sempre, né gente, tem comentários nas redes sociais quando o artista posta alguma foto, né? Alguns acharam exagero da cantora querer esconder o rosto do Theo, dizendo até nesse momento festivo esconder o menino. Cadê o aniversariante? Ah, deve ser invisível, disseram. Outros chegaram a dizer lá nas redes sociais que o Júnior, irmão de Sandy, já mostrou o filho dele que ela deveria fazer o mesmo. E mostrar. Mas tiveram pessoas que defenderam também, dizendo que Theo é uma criança normal, tem que ser preservado dessa super exposição imposta pela mídia, pelas pessoas e quando ele tiver idade, ele decide se ele quer ou não aparecer. Sandy disse que ela não deseja mostrar o rosto do filho na mídia. Ela fala que ele canta tudo, canta direitinho, ele é afinado, tem ritmo, ele é musical, gosta de música, sempre foi espontâneo. Ele gosta de brinquedos musicais, percussão, bateria, guitarra. Mas ela diz que vai segurar o máximo que ele não seja um artista mirim, nem um artista adolescente, porque ela sabe das dificuldades. Então, ela está dizendo que ela vai segurar o máximo para que o filho dela não seja um artista mirim como ela foi. Ok, gente? Mas nas redes sociais tem muitos comentários dizendo que achou super estranho ela postar fotos nas redes sociais ou autorizar postar as fotos nas redes sociais sem o aniversariante ali nas fotos com os pais. Ok, o que vocês acham disso? Vocês acham que Sandy, ela está certa em preservar a imagem do filho dela? Deixe a sua opinião. Ok, gente? Rede social é assim mesmo. Bye, bye, gente!